Shalom povo de Deus, graça e paz, Pastor Mazini, quero trazer uma palavra do Senhor ao seu coração nessa mudança de ano de 2018 para 2019, que o Senhor venha fazer do seu 2019 um ano extraordinário, que o Senhor venha cumprir cada promessa, cada palavra, cada profecia que Ele tem liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia mais do que nunca, creia na palavra, creia na promessa, creia naquilo que tudo o Senhor tem falado e tem determinado na sua vida. Ele já tem preparado algo novo, Ele já tem preparado algo tremendo na sua vida, e você precisa acreditar e viver e declarar com a sua boca e crer com o seu coração que todas as promessas, tudo aquilo que Ele tem preparado vai se cumprir e vai acontecer. Não somente em 2019, mas nos próximos anos, se você continuar fazendo, continuar seguindo, continuar crendo, continuar profetizando, isso vai se tornar verdade e vai se manifestar. Que você tenha um feliz ano novo, que você tenha uma nova história que seja escrita na sua vida, que Deus possa te abençoar tremendamente. Eu profetizo um novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de alegria, de renovo sobre a sua vida, que tudo venha se cumprir e o Espírito Santo venha guiar a tua vida, venha ser o seu companheiro, seja a pessoa mais importante na sua vida. Que nessa virada de ano não falte o Espírito Santo, não falte a presença de Deus na sua vida, não falte a pessoa do Senhor Jesus dentro do teu coração, isso que é a mais importante. O mais importante não é ter dinheiro, não é ter casa, não é ter carro, não é ter posses, não é ficar milionário. A coisa mais importante na sua vida é que você preserve a presença de Deus dentro de você, que Ele esteja na sua vida. Pode faltar tudo, só não pode faltar Jesus na sua vida. Que não falte Jesus em 2019 na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe. Shalom. Shana Tová. Feliz ano novo. Feliz 2019.